Que aquilo ali é um desenho. É o que a gente desenhava nos cardernos quando era pequeno na escola, assim, aquela onda perfeita. Uau, perral. Só o ambiente que é diferente do que a gente sempre, né, imagina. O que mais me chama a atenção é que ela tá há séculos, há séculos, né. Existem histórias em 1800 onde os catóis já falavam e escreviam em seus livros sobre esse fenômeno. Pô, é um sonho realizado de encontrar uma nova onda, de encontrar uma pororoca perfeita. Porque desde quando o rio Araguari morreu, acabou aquele encanto de pororoca, assim. Pô, aquela pororoca linda, maravilhosa, com força, com pressão. E chega o cara a ficar todo agoniado, arrepiado. E aí eu me pergunto, quantas mais ondas como essas existem no mundo? E aí eu me pergunto, quantas mais ondas como essas são? E aí eu me pergunto, isso significa isso. Você sabe, você sabe onde, oh, ok. Você sabe esse lugar, onde é um bom lugar, você pode apenas hopper no aeroplane, correr, hotel, surf, ok, boas e atras. Mas é uma coisa toda nova de encontrar um lugar novo de surf, ou fenômeno. Ela fazia um volume, saia um cheiro insuportável, muito forte, e a gente aprendeu que aquilo era um canteiro de um defunto. Não é só o ser humano morto no rio, são os cois mortos, são os porcos, são os cachorros. O rio é um negócio que eles jogam tudo, né cara? É por isso que eu vi as pessoas, quando a banca foi, quando a banca foi, eles estavam assim, e eles estavam jogando com a banca, e eles estavam como Deus sentindo a banca. Escrever uma nova página na história do surf mundial, resumindo tudo, não é porque é uma onda de rio que ela vai ser menos do que uma Nias da Indonésia, ou que vai ser menos que uma de FXB, porque é uma onda tão perfeita. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL